Pessoal do Jadinha, a gente está fazendo alguns testes aqui no PMP2. A gente vai testar agora o Top Gear 2 do Super NES. Nesse equipamento bem bacana aqui, com 3 polegadas. Se você gostar do produto, clica no canto superior esquerdo da tela. Você vai para a nossa página lá do Mercado Livre. E aí você escolhe esse game ou outro game da sua preferência. Equipamento fantástico. É um equipamento de entrada. Um dos mais baratos que a gente tem. Melhor custo-benefício porque ele roda 4 emuladores nativos, mas 4 que a gente coloca. Está aí na descrição quais são os emuladores. Você recebe um cartão de 8 GB junto. Pode colocar MP3, vídeos, que você pode assistir aqui também. Ele vem com fone de ouvido. Com o cabo USB para carregamento e para transferência de arquivos. Vem também com o adaptador USB para você colocar o cartão aí no seu computador. Manualzinho em inglês, não se preocupa porque ele é todinho em português. É muito intuitivo de usar. E vem também com a tomadinha com conexão USB para você carregar direto na tomada. Um emulador muito bom. Roda até chips especiais. Por exemplo, o Star Fox ele roda. Todos os meus vídeos o pessoal pergunta. Pô, mas roda 100%. Fala pessoal, 100% só os consoles originais. Eu nunca garanto 100% porque depende muito da ROM, da qualidade. Mas esse equipamento aqui me surpreendeu bastante. Eu estou aqui. É o único emulador de entrada que eu trabalho. Se vocês gostarem, dá um clique aí no comprar. Pela nossa página no Mercado Livre. Esse aqui é o Top Gear. A qualquer momento, select start. Salvou o game. A gente vai para um novo game aqui. Você pode sair também. A gente fez o teste com o Top Gear. 1, 2, e agora no próximo vídeo a gente vai para o 3.000. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.